Reconheço que errei bastante Quantas vezes eu te fiz sofrer Mas eu peço só mais uma chance Me ajude meu erro esquecer Não faz mal que você não me ame Por favor deixe eu te querer Quero ser teu escravo e pagar Tudo quanto eu te fiz sofrer Se você me der mais uma chance Desta vez vou provar que mudei Dei de ser a visão dos teus olhos Aos teus pés tua sombra serei Com meus beijos beberei tão branco Meus cabelos quero acariciar Com amor afagarei tuas mãos Na ternura alegre de voltar Pra provar meu arrependimento Me recebas em teu coração Se Jesus um dia perdoou Meu amor não negue teu perdão Se você me der mais uma chance Desta vez vou provar que mudei Tem de ser a visão dos teus olhos Aos teus pés tua sombra serei Se você me der mais uma chance Se você me der mais uma chance Se você me der mais uma chance Obrigado.